Como assim, Adriana? Segurança. Veja só, em carro já existe isso hoje, essa leve automação, sim, já existe automação mais profunda, Tesla, o carro dirigindo sozinho, mas eu quero falar aqui mais de segurança, focar mais na segurança, que é uma leve automação. O carro, ele vai ter uma tecnologia, ele vai ter um próprio assistente dentro do carro, que vai ver como você dirige, como que você está dirigindo, como que você dirige normalmente, dia após dia, ele vai aprendendo como você dirige, qual a sua postura, e isso ele vai aprendendo. Chega um determinado tempo que, se você for pegar o carro com sono, ou for pegar o carro, você tomou alguma coisa, ou está com sono, a maioria das vezes com sono, colocar álcool aqui, mas sei que você não é tão imprudente assim, mas está com sono, o carro vai saber que você está com sono, que você não está 100% dirigindo, e ele vai ou tomar as rédeas do carro, ele vai, em parte, dirigir por você, ou ele vai sugerir, se ele não conseguir não ter essa tecnologia, ele vai sugerir que você pare, que você deixe o carro aí, que você deixe o carro em casa, eu deixe o carro aqui, em algum lugar, pegue um Uber, pegue um táxi, pegue alguma coisa desse tipo, ele vai tentar falar com você, ou até tentar colocar uma música mais, assim, mais intensa, para você deixar o sono de lado, vai sugerir que você tome água, que você passe água no rosto, esse tipo de coisa, ele vai te ajudar, é como se for um assistente do seu carro, isso aí, entendeu? Então, isso já existe hoje, todas essas três coisas já existem hoje, mas não estão 100% ainda, e também está vindo muita coisa.